...do ozônio. É, mas... Isso é importante. Mas isso aí tem jeito, né, sã? Que jeito? É só falar pro ozônio não ir no curral. Chorei, larga! Você aí de casa sabe qual é a coisa mais importante que existe? Conhecimento. Sem ele, você não melhora de vida e fica pra sempre no mesmo lugar. É por isso que você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifavene. São 28 cursos superiores, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 109,90. Além disso, a Unifavene também oferece mais de mil cursos de pós-graduação, com mensalidades a partir de R$ 79,90. O seu futuro é muito importante. Não confie em qualquer instituição. Ligue agora mesmo para 0800-590-1110 ou acesse grupofavene.com.br e faça sua matrícula em uma empresa reconhecida pela excelência de atendimento no Reclame Aqui. Aproveite nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto do seu lar. Esse QR Code aqui na tela é pra você concorrer a mais de 5 mil bolsas. Isso mesmo, além de descontos que variam de 25% a 40%. Aproxime seu celular, se inscreva e comece a melhorar de vida. Grupo Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.